Agora, Sula, você tem a irmã de Gretchen, todo mundo sabe, Sula, querida. Gretchen, beijo pra você, maravilhosa. Amo Gretchen, gente. Você e Gretchen, desde pequenininhas, sempre trabalhando no meio artístico, né? Sempre trabalhando. Cara, vocês já passaram por dificuldades, assim? Porque a gente sabe que esse meio não é sempre, tá lá no alto. Sempre tem alguma dificuldade. Vocês passaram alguma coisa juntas, assim, e falaram, olha, irmã, a gente vai superar, a gente vai conseguir. Na verdade, não, porque quando nós começamos lá atrás, né, antes de ser melindrosas, que era o profissional, quando foram as mirandas ainda, sempre teve aquele suporte de pai e mãe. Que maravilha. Pai e mãe que viajavam junto, cuidavam, estavam do lado, então, graças a Deus, não houveram essa dificuldade. E aí, depois, carreira solo, cada uma aí passaram os seus perrengues sozinha. Você passou muito perrengue? Não posso dizer isso, sinceramente. Que maravilha. Eu não posso. Claro, tem as dificuldades normais, mas nada que, assim, tenha me marcado muito. Tem dificuldade de você, agora preciso gravar um disco, agora preciso divulgar, agora preciso, o dia a dia, a rotina da estrada, mas não uma dificuldade que eu possa dizer, assim, que passei um perrengue muito duro, não.